Um novo boletim foi divulgado ontem, na noite de sábado, informando o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha. A nova atualização informa que Paulinha Abelha voltou a ser entubada e continua em coma persistente. A informação foi divulgada no início da noite de sábado, dia 19, em mais um boletim médico sobre o estado de saúde da cantora. Ela está internada há nove dias para tratar de problemas renais. Ainda de acordo com o boletim, ela segue internada na UTI, com um quadro clínico em estabilidade e sem febre. No fim da manhã de sábado, foi divulgado que após a investigação com exames complementares, foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade. O documento não traz mais detalhes sobre quais doenças seriam essas. Então galera, a Paulinha volta a ser entubada, ela estava respirando através de aparelho. No sábado pela manhã, tinham retirado os aparelhos, estava tranquilo, mas voltou a usar aparelhos e em coma persistente. Sobre o problema neurológico que surgiu no início, que ela poderia ter uma bactéria no cérebro, que poderia de fato ter causado coma, foi descartado pelos médicos. Mas ainda não foi levantado um diagnóstico completo e preciso sobre o caso de Paulinha. Então a gente fica aqui na expectativa de informações concretas. Ontem saiu a informação de que ela estava com o cérebro trabalhando tranquilamente, estava estável, mas hoje voltou a ficar entubada para respirar através de aparelhos. E galera, se você quiser mais informações sobre o caso de saúde de Paulinha Abelha, temos vários vídeos aqui listados na descrição, desde quando ela foi internada. Os mesmos vídeos também estão no comentário fixado. E seguimos aqui galera, na corrente de oração por Paulinha Abelha, para que ela tenha melhoras o mais rápido possível. Estamos torcendo por ela.